E aí A torcida do Palmeiras Pessoal com bandeira, tudo Acompanhe tudo Acompanhe tudo pelo Jornal 1 e TV Guarulhos A torcida do estádio, ó Os povos ali, ó O pessoal comemorando o título A torcida do Palmeiras aqui no Poço As ruas fechadas Vou mostrar tudo pelo Jornal 1 E pela TV Guarulhos Aqui a festa da torcida do Palmeiras Gostou do Palmeiras? Eu comemoro aqui Palmeiras É Tetra É Tetra É Tetra O que você achou do jogo? Ah, eu achei que o Wesley foi bom demais O menino nosso O Abel é foda demais É Tetra É Tetra É Tetra Ah Palmeiras O campeão do Palmeiras A torcida do Palmeiras comemora aqui Que é o teto do campeonato Vim do Ceará Do Ceará Fabel Palmeiras campeão Do Ceará Que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Meu Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Torcida comemora aqui Mostra a faixa Mostra a faixa Mostra a faixa Isso Olê Olê Porco Olê Porco Olê Porco Porco Olê Porco Olê Porco Olê Porco Olê mais e mais e eu queria ter o prazer de ver pelo menos um pouquinho um pouquinho gente muito legal mesmo tô legal com a minha esposa aqui na verdade é a esposa ali então é o melhor chegando né a gente vai mostrar a festa torcida vamos ver se você mostrar né que o pessoal vai chegar aqui muito é ó palmeirenses valeu é isso aí Ricardo isso aí Ricardo Marujana um TV Guarulhos Palmeiras a santa campeão da Copa do Brasil aqui fechado mas tá tendo fogo tá tendo lá vamos mostrar tudo valeu o 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